Mais um vídeo Que demais Pessoal, agora vocês viram, né Que não pode mais fazer piada com minorias Então não vá fazer piada com a Suzana Richtofen Porque ela faz parte da minoria De pessoas que matam a família paulada Essa foi pesada, né Essa foi pesada Eu só não digo que essa foi mais pesada Do que o Sérgio Loroza saindo do rodízio de lasanha Porque não pode mais fazer piada com minorias É verdade E pessoal, agora quem tomou fumo Onde o sol não bate Foi o Pedro Cardoso Vocês devem lembrar dele, né Ele fazia o Agostinho Carrara na grande família E ele, inclusive, foi uma das pessoas Que fez a letra do amor E o mais bizarro disso tudo É que ele fez a letra do amor E ele não mora nem no Brasil Ele mora em Portugal Isso que ele fez com a gente É tipo você falar Olha, comer giló é muito bom Aí na hora de comer Só bota o prato pra outra pessoa comer Só que ele achou Que ele iria escapar Dessa má gestão Que ele mesmo escolheu lá em Portugal Só que como que eu posso falar O que aconteceu com ele? Se fodeu E não tem nem como falar Que a gente sente pena Porque na hora de viver O que ele mesmo escolheu Aí o cara não quer Aí o cara tá lá longe Mas não adiantou não, meu querido Mesmo estando longe Ele está sentindo a consequência Do que ele mesmo escolheu Você pode observar Em quatro anos consecutivos Ele não fez vídeo nenhum Falando mal do consulado Só que agora Consequentemente Ele teve problema com o consulado Aí ele fez o vídeo E adivinha Quem que ele tá culpando no vídeo? A pessoa da gestão anterior Não, nada a ver, irmão Olha só o nível de cara de pau E antes de qualquer coisa, pessoal Se você tá atrás De uma carreira de verdade Sem precisar Fazer faculdade Ter curso técnico O meu amigo Danilo Que é um dos peritos Mais conceituados do Brasil Que inclusive Você já deve ter visto ele Em vários programas de televisão Ou solucionando Alguns casos polêmicos Ou comentando A respeito deles Ele vai tá aqui No final do vídeo Vai bater um papo comigo E vai te explicar Como que você pode virar Um perito profissional Com registro Tudo legalizado Tudo certinho Como que você pode ingressar Nessa carreira E ser muito Mas muito bem remunerado É uma questão de oportunidade Então fica até o final do vídeo Pra você escutar O que ele tem pra falar pra você Bom dia Estamos aqui A porta do consulado Do Brasil E eu não vou ser atendido Porque ele só atende a pessoa Se a pessoa fizer um agendamento Ele queria chegar E já tem prioridade, né? Afinal de contas É uma grande estrela Entretanto Eu estou tentando Há três semanas Fazer o agendamento Da renovação Do passaporte Da minha família E não confio É só fazer a letra do amor Que eles atendem Na mesma hora E o serviço consulado brasileiro É uma loucura É um lugar onde os brasileiros Não podem entrar O consulado Que é um serviço brasileiro Entretanto Aqui os brasileiros Não podem entrar Não somos barrados na porta Depois eles se aproveitaram Da pandemia Se aproveitaram Da dificuldade Que a pandemia criou Para criar um modus Operante constante Ué Mas não foi o que ele defendeu? Se a pessoa só é atendida Se fizer um agendamento Antigamente Quando eu vim morar aqui em Portugal Não era assim, não Você vinha ao consulado E havia um serviço Você era atendido Antigamente, meu amigão Antigamente Agora é diferente Agora o amor venceu Mas depois do fascismo Que passou pelo governo brasileiro Somado à pandemia O serviço consular Está, portanto Contaminado Por essa falta de respeito Com a população brasileira Está vendo? A culpa é do fascismo Eu tento há três semanas Agendar a renovação No passaporte da minha família E o site É feito para não funcionar É por isso que ele não funciona Porque cobrar dinheiro Isso nunca falha Isso é verdade E o brasileiro está vendo isso No aumento de impostos Porque esse Esse nunca falha Mas prestar o serviço Sempre falha Eu vou ficar aqui Até ser atendido Por um funcionário Do consulado brasileiro De preferência Pelo próprio consul Bem-vindo A gestão da Coreia do Norte Que devia estar aqui Prestando serviço Ao povo brasileiro Em vez de ficar passeando Para a Europa Acabo de ser expulso Do consulado Veio aqui um sujeito Que isso, né? Disse que era o vice-consul Então Perguntou o cara a minha questão Eu respondi Ele me convidou para entrar Quando eu entrei Ele virou-se para a sala Onde havia muitas pessoas E perguntou se alguém Estava se sentindo de respeitado lá E começou a me interrogar A inicial que seria Uma espécie de interrogamento Está vendo? Fizeram um interrogamento nele Com a intenção de me constranger Na frente das outras pessoas Ao que eu me recusei Eu disse Ele só não vai me constranger Nem me interrogar Na frente dos outros Ao que ele então Colocou a mão sobre mim E me pediu que saísse Ao que eu disse É ele que não coloque a mão em mim Colocou a mão nele Para fazer carinho, gente O amor venceu Ao que ele me respondeu Que ele não coloca Mas que a polícia coloca Então convocou a polícia Para... Eles estão brigando Para ver quem vai colocar a mão nele Colocaram a mão em mim A polícia muito gentilmente Não tem nenhuma violência Eu também não opus resistência Porque não oponho resistência A ordem policial Ao mesmo tempo, pessoal Que ele está falando aqui Da forma autoritária Que trataram ele Ele está reclamando Olha só a ironia da coisa Olha como que ele defende O autoritarismo Só para dizer que eu hoje de manhã Fiz uma manifestação aqui Nessa rede antissocial Instagram Rede antissocial Presta atenção Dizendo que eu achava Ó Que essas empresas de internet Google Facebook TikTok Todas elas Instagram incluído Que essas empresas Não deveriam operar no Brasil Porque elas atuam como invasores Alienígenas Como estão fazendo agora Alienígenas Interferir no processo democrático brasileiro Ao publicar Interferir no processo democrático Ai meu Deus Chega do meu ouvido A favorecer, né A visualização de opiniões Ou de mentiras A respeito dessa lei Essa é a visão democrática dele A empresa não pode mostrar A opinião dela Contrária à lei Que pode acabar com o serviço dela Que está sendo votado Sobre a liberdade Sobre a organização Do meio de convívio Das redes antissociais E aí Bizarro, velho Bizarro E o mais bizarro É que ele defende O banimento Mas usa Está usando Olha, é muita incoerência, velho Está dito lá Que eu não fiz ainda Nenhuma publicação Está vazia Deixa de usar, pô Quando eu estou fazendo Publicações há seis anos Eu não tenho a menor ideia Por que isso está assim Obviamente Que eu acho que é Porque eles não querem Que eu diga O que eu disse O que prova mais uma vez Que isso aqui Jamais foi um espaço De liberdade Olha, eu acho que cada um É livre para fazer o que quiser Inclusive ele está reclamando Só que é incoerente Se ele está reclamando As redes sociais E falando que elas têm que ser banidas No mínimo Eu acho que ele teria Que deixar de usar No mínimo A liberdade aqui Era uma Uma isca Uma isca Para atrair as pessoas Quando todo mundo Se achasse livre Eles então passavam a vender Usa quem quer Os nossos perfis de consumo Para empresas de publicidade Mas é óbvio É um negócio As plataformas Precisam sobreviver Precisam ganhar dinheiro Para poder se manter funcionando E passavam também A nos organizar Em grupos De pessoas iguais Meu Deus É um horror Eu realmente acho Que essas empresas Não deveriam operar no Brasil E que nós deveríamos desenvolver Tecnologia própria Para esse tipo de serviço Eletrônico De convite É a minha opinião mesmo O mais bizarro É que ele dá a opinião dele Falando que as redes sociais Não deveriam operar no Brasil Ele morando fora do Brasil E ele usando as redes sociais Que ele está falando Que não deveriam operar no Brasil Para poder falar isso Olha, mais contraditório que isso Só a Dilma dando aula de matemática Olha, uma coisa é certa Todo mundo que defende o autoritarismo Uma hora vai sofrer Pelo autoritarismo que defendeu É só você pegar a história das ditaduras Que desmoronaram Pode pegar o que aconteceu Com essas pessoas que defenderam Pega lá e vê cada uma delas Comenta aqui embaixo O que você achou Da situação do Pedro Cardoso E escuta aí O que meu amigo Danilo Tem para falar para vocês Pessoal, estou com o Danilo aqui O cara é perito Meu brother Vem aqui em casa Prazer te receber aqui Fala para a gente Como que faz Para poder se tornar um perito Quanto que ganha O que a pessoa tem que fazer Eu mostro o caminho Para a pessoa que quer se tornar perito Sem precisar passar Pelo processo burocrático Sem precisar prestar Concurso público Ter faculdade específica E ainda ser muito bem remunerado Mais ou menos Quanto de remuneração Para a galera ter uma noção 510 reais a hora Então pessoal O Danilo ele vai fazer A semana do perito Se você quiser participar Clica no primeiro link da descrição É 100% online 100% gratuito E o que você vai ensinar Nessa semana aí Cara, eu vou mostrar O caminho realmente De como a pessoa se tornar perito Sem precisar Prestar o concurso público Passar pelo processo burocrático Inclusive as habilidades Que um perito tem que ter Para ser muito bem remunerado Quem quer participar E quer ter essa oportunidade Clica aí no primeiro link da descrição Valeu meu brother Valeu meu irmão E antes de sair do vídeo Me segue no meu Instagram É só você clicar no link aqui embaixo Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui na tela Eu separei dois vídeos top Para você assistir E outra coisa Que eu tenho que falar aqui É que eu tive que retirar Aquele vídeo do Pet Shop Aqui do canal Porque gerou Vamos dizer assim Uma repercussão indesejada Bom, é isso que eu tenho para falar E a gente se vê Aonde pessoal? A gente se vê No próximo vídeo Seu Anibal Tchau